Música Oi gente, tudo bom com vocês? Quero saber quem é e ama do it yourself de maquiagem Ah, ah, quem me diz? Gente, hoje teremos uma nova série aqui no canal De faça você mesma de maquiagem São vários truques na verdade Pra você fazer maquiagem com itens que você tem aí na sua casa Tem ideias muito legais, divertidas Então cliquem muito, muito no gostei Se esse vídeo atingir 25 mil likes Eu posso trazer a versão 2 desse vídeo Assim como a gente fez os truques de maquiagem para iniciantes Combinado? Então estorem esse botão de likes Confortilhem esse vídeo nos seus grupos do Whatsapp No Facebook, com todas as amigas E bora fazer esse vídeo bombar E tá rolando um mega sorteio De um super kit de maquiagens lá no meu Instagram Então é só você passar lá Me seguir por lá Procurar essa foto aqui Que é a foto oficial do sorteio Marcar 3 amigas E você já está participando Então corre lá menina Você precisa ganhar esse kit Imagina só todo esse kit de maquiagem pra você Bora participar E bora assistir o vídeo E ó, não esquece da nossa meta de likes E bora curtir muito o vídeo O primeiro do It Yourself vai ser um delineador em gel É muito fácil É só você pegar um recipiente Pegar um pouquinho de sombra preta Que você tem em casa Que não esteja mais usando Ou pode comprar uma sombra preta unitária também E com uma espátula você vai raspar e colocar no recipiente Depois você vai pegar água micelar Com conta gotas E vai colocar umas gotinhas Assim, vai aos poucos Coloca umas gotinhas Depois mistura Aí se você achar que ainda está muito grosso Você coloca mais umas gotinhas de água micelar E vai mexendo, mexendo E tá pronto gente É só isso Só disso que você precisa Pra fazer um delineador em gel Eu fiz bem pouquinho Mas você pode fazer bastante Aí você vai precisar de mais sombra preta Se você comprar uma única sombra preta unitária Vai render mais delineador em gel Tá bom? E aí depois com um pincel fininho Pode até ser esses pincéis de unhas decoradas Que eles são bem fininhos Eu fiz um delineado gatinho Com o meu delineador em gel Que eu mesma fiz E olha só É muito fácil e prático Você pode passar com aqueles pincéis chanfrados Também aqui Eu me adaptei melhor com esses pincéis fininhos E tá pronto gente Olha só que lindo E fora que você pode fazer delineadores de várias cores Só usando sombras de cores diferentes E agora vamos fazer um blush cremoso Gente Também é muito fácil de fazer Você vai primeiro pegar um recipiente com tampa E aí você vai colocar um pouquinho de uma base Pode ser uma base que você não esteja usando De repente que você comprou de um tom errado Vale super a pena reaproveitar essas bases pra isso E aí é só escolher uma sombra da cor que você quer que fique o seu blush Eu peguei um rosa mais escuro E raspei toda a sombra ali pro recipiente que já tinha base E aí depois eu também adicionei uma colherzinha pequenininha de óleo de coco E aí é só mexer tudo isso Mexer, mexer até virar uma pastinha E aí tá pronto o nosso blush cremoso É importante você não pegar muito produto na hora de passar Porque senão vai parecer que você levou uma chinelada na cara Então sem exageros Comece pegando um pouquinho E vai passando E depois se você achar que ainda ficou muito forte Você pode passar um pouquinho de pó por cima Pra disfarçar E tá prontinho o nosso blush cremoso Viu só que fácil de fazer E lembrando que também você pode fazer Com várias cores de sombra E ter várias cores de blush cremoso Já pensou poder pintar os seus lábios com um lápis de cor, gente? Isso mesmo, dá certo sim O importante é você comprar lápis de cor não tóxico E eu vou ensinar um truque É só você pegar um copo, colocar água quente E aí pegar os seus lápis de cor Ou as cores que você gostaria de passar nos lábios E aí colocar dentro do copo com água quente Virado com a pontinha pra baixo E aí você deixa ali uns 5, 10 minutinhos E prontinho É só passar nos lábios, gente Você pode ter a cor de batom que você quiser Fica super pigmentado E se você estiver passando nos lábios E não estiver mais pintando Você devolve ele pro copinho com água morna Ou quente E deixa ali por mais uns minutinhos E aí depois é só pintar novamente os lábios Gente, dá super certo Eu amei demais Aí depois eu até peguei um lápis de uma cor diferente Fiz algumas bolinhas nos lábios Só pra ficar diferente Pra ver se funcionava mesmo E aí conforme eu ia molhando na água Ele ia ficando mais pigmentado E eu amei essa opção Bem diferente pra você ter várias opções De batom em sua casa Muito fácil de fazer, né? Já pensou fazer um batom assim Bem diferentão? De repente pra ir pra uma festa Um lugar diferente Ou até mesmo tirar uma foto diferente? Vou ensinar vocês Então primeiro vocês vão precisar De uma base branca Ou um batom bem clarinho Mais clarinho que você tiver aí na sua casa Eu passei uma sombra cremosa branca Nos lábios Aí por cima disso eu passei um gloss transparente E aí depois eu fui pegando glitter purpurina Como você quiser Eu peguei primeiro glitter azul E passei no centro dos meus lábios Tanto embaixo quanto em cima No vezinho ali da boca Depois eu peguei glitter rosa E passei no restante dos lábios, gente E aí ficou uma boca super diferente Bem linda Eu adorei Fiquei com pena de tirar Porque realmente ficou bem diferente E se você quiser que ele fique mais natural Assim, que não fique com essa marcação ali Do azul pro rosa Você pode pegar e mesclar um pouco Passar um pouquinho do azul ali pro rosa Pra ficar como se fosse um degradê, sabe? Do rosa pro azul Do azul pro rosa E também ficar um resultado muito legal Testem aí na casa de vocês Façam com cores diferentes Postem fotos no Instagram E me marca lá Arroba Janata Farel Que eu vou adorar ver e curtir sua foto E a minha forma favorita de fazer batom Eu vou ensinar agora Você vai precisar de giz de cera Da cor que você quer que fique o seu batom Você pode misturar cores Pra fazer tons diferentes E aí depois você vai adicionar Duas colherinhas de óleo de coco E vai levar isso em banho-maria E aí eu gosto de ficar mexendo Pra ajudar a derreter mais rápido E também a misturar o giz de cera Com óleo de coco E é importante você colocar mais óleo de coco Pra ficar um pouco mais cremoso E não secar tão rápido depois Quando você passar pro recipiente E aí depois você vai precisar de um recipiente Eu peguei esse potinho de plástico Eu coloquei essa minha misturinha super fácil E aí já tá pronto o nosso batom Eu peguei com a ajuda de um pincelzinho para lábios E fui passando nos lábios E vocês podem ver como fica pigmentado, né? E como eu falei antes pra vocês Vocês podem mudar o tom do batom Usando tons diferentes de giz Olha só que legal Eu amei E aí, né? Pra ficar um pouco mais extravagante Eu fiz uns pinguinhos com cola de cílios postiços nos lábios E colei umas estrelinhas E ficou a coisa mais linda Olha só Fica de dica aí pra quem precisar ir pra uma festa fantasia Quiser novamente, né? Tirar uma foto diferente Às vezes um ensaio, né? Bem diferentão Fica super legal Fica a dica E agora não esqueçam de me contar aqui embaixo nos comentários Qual dos do It Yourself de maquiagem você mais gostou Se você quer versão 2 Clique muito no gostei E compartilhe muito esse vídeo Pra ele bombar E a gente trazer mais e mais ideias legais pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau